Maira, convido a você! Muita magia, no brilho meu olhar Sei que ainda estou sozinha, eu não venho pra morrer Por esse jeito, só toca aqui Eu sou o seu amor Não me faça esperar por você Porque você não deixa eu te tocar Porque isso não vai adiantar Eu não vou te esquecer Porque você não deixa eu te tocar Porque isso não vai adiantar Eu não vou te esquecer Porque eu vou lembrar você Para que eu passava sempre Talvez, vou lembrar Eu não lembrando de vez Você que soube eu me formar Parece que eu nasci pra te amar Eu venho naquela antiga magia Não tem lugar, sei que ainda está sem mim A gente vai para a nossa próxima atração Áticos Cosméticas de Tratamento Que fica ali em frente ao mar, que é o Abreuzão Na Avenida República 21 A Márcia vai dar as dicas para hidratação para o rosto Hidratação facial, linha cliente Você pode chegar lá na loja e comprar E fazer em casa Super prático, são grandes novidades Que vocês conferem agora Áticos Isso mesmo, nós estamos aqui na Áticos Cosméticas de Tratamento Estou ao lado da Márcia Que vai, olha, dar dicas especiais Sempre há Áticos, tem lançamentos Tem dicas muito bacanas Para as mulheres, para os homens E com demonstração Esse que é o nosso diferencial Para você aprender a fazer em casa Quais são as dicas de hoje? Márcia, bem-vinda aqui no nosso programa Oi, Maíra Hoje nós vamos apresentar a linha Hidra Defense Que a gente falou um pouquinho só dela Muito pouco Hoje eu vou apresentar o Cero Intensivo O Elixir e a Bruma A Bruma que a Maíra já até Deu uma borrifada aqui outro dia Ao vivo Gente, amei aquela água, né? Tipo uma água termal, mas não é Mas é maravilhosa É maravilhosa Então a Priscila vai fazer a aplicação Para vocês verem Porque o Elixir tem a maneira correta para aplicar Se você aplicar errado Vai parecer que a sua pele ficou oleosa E não é para deixar a sua pele oleosa De maneira alguma Então vamos ver a apresentação da Priscila E vou falar para vocês o ativo de cada um Vamos lá então Pós-higienização Que você tem que fazer toda vez Antes de qualquer aplicação De produtos na pele A Priscila vai aplicar o Cero Intensivo Que é um hidratante Com ativos avançados Que agem de forma intensa Na nutrição da pele Deixa a sua pele visivelmente iluminada Macia e suave Ele possui aquaporinas Ácido hialurônico E a ectoína Que é a molécula Que sobrevive aos extremos A temperaturas extremas Tanto ao frio quanto ao calor É essa que vai dar A hidratação intensa na sua pele Em seguida ela vai usar o Elixir Reparador O Elixir pode ser usado Após o Cero Faz uma blindagem na sua pele Ou seja Ele impede a desidratação da pele Fazendo com que receba melhor os ativos Ajuda a recuperar a barreira De proteção natural da pele Tornando-a macia e suave Ele é composto por Esqualano vegetal Ômega 6, 7, 9 E óleos naturais de argã Rosa mosqueta e jojoba Usar de 3 a 4 gotas Agora numa pele oleosa Usar apenas 3 gotas E borrifar a bruma hidratante A bruma Que é o que a Priscila vai finalizar aqui Ela é anti-estresse Acalma e hidrata muito a pele Possui os ativos A ectoína, é claro O ácido hialurônico Que dá hidratação à sua pele E óleo elementos Se você for sair Se for a fazer toda essa aplicação Durante o dia Passa o filtro pra sair Espera secar bem a bruma E passa o filtro Se for à noite Bom sono Bom, essas foram as dicas Muito legal essa linha de hidratação Assim, completa, né Márcia? Isso, nós não tínhamos uma linha Específica de hidratação facial Essa linha foi criada Justamente pra isso Agora com esse tempo super seco Você precisa ficar com a bruma Na sua bolsa E borrifar umas 2, 3 vezes Até mais por dia Vai hidratar muito a sua pele Por causa da ectoína Verdade, a bruma Você pode passar sem preocupação Em cima da maquiagem Sem maquiagem Qualquer momento do dia, né? Qualquer momento do dia Ela não atrapalha Não vai estragar a sua maquiagem A não ser que você borrife E já em seguida Passe a mão Mas você tem que deixar secar naturalmente Não estraga a sua maquiagem Tranquilamente Isso aí, pelo contrário, né? Vai hidratar a sua pele Nesses dias quentes De muito sol De muito calor Tem que se preocupar sim E fazer o procedimento em casa Que é muito simples, né Márcia? Com certeza Acho que deu pra todo mundo conferir Temos uma novidade Posso falar? Recadinha especial? Recadinha especial Teremos o nosso primeiro encontro técnico Dia 24 de novembro Ana Paula Que vai ministrar Será lá no Hotel Estoril Estamos aguardando vocês Cheia de novidades E o encontro técnico É pra tirar dúvida De todas as profissionais Que participarem Vai ser muito bom Acho que dá pra aproveitar bastante Nossa, que bacana Ana Paula É excelente, né? Sempre vem aos principais eventos Da Rádicos Lá no Estoril Dá pra você se organizar então, né? Só dia 24 de novembro Se bem que o tempo passa muito rápido Já anota aí na sua agenda Pra você se programar Você que é profissional da área, né? Da estética Pra você participar desse super evento Áticos É o encontro técnico Encontro técnico Ana Paula acabou de ir num congresso no Chile E na semana seguinte Ela já estava em Fortaleza E sempre ela está se atualizando Pra passar o que é de melhor Pra as nossas profissionais Muito bom Qualquer dúvida Entre em contato aqui com a Áticos Ou venha até aqui A loja fica em frente ao Máquio Abrilzão Na República 21 Tem esse acionamento facilitado E sempre a gente vai te dando as melhores dicas E te atualizando dos eventos Que são promovidos pela Áticos Pra você não ficar de fora, né? Márcia, obrigada Obrigada a você, Maíra Isso aí, até a próxima Até a próxima Áticos pra vocês aqui no Maíra Convida Um beijo, Márcia Pra Val também A Tati, a Pri, né? Um beijo pra equipe Áticos Amara As meninas são especiais A Elaine, que foi modelo, né? Muito legal Você Um beijo pra quem é a minha vida Obrigado.